Não tem dinheiro por quê? Não trabalhou por quê? Agora fica cheirando. Jaimov, escuta, quando o patrão fala, o subordinado tem que obedecer. Não se preocupe com a minha felicidade. Minha felicidade é o meu dinheiro e o live amanhã na TV Zibo dos Lamas e a Noite Dias. Estou feliz. Por quê? Porque a Luandina está sempre a dar garra no Kuduro, sempre a dar garra nos artistas. Isso é motivo de festejar, Jaimov. Onde é que você vai ser artista? Ou ter dinheiro como eu? Vai-se a perceber? Ou vai-se a entender, sem sacana? Vai, ouve, Jaimov. Compra dois bidons de combustível de 5 litros em 5 litros. Pode ser que a energia vá. E eu não posso ficar sem ver o começo e o fim desse grande live. Ok? Os Lamas e Noite Dias, espetáculos ao vivo, pá. Outra vida! Por isso é que, ouve, por isso é que a Luandina continua a ser a cerveja com a maior qualidade que se bebe, pá. Você bebe Luandina uma, bebe uma e de uma atrás da outra. Porque a Luandina não tem classe. Aliás, não escolhe classe. A Luandina é para todas essas classes. A Luandina é feita para o povo. Por isso é que chama-se Anossa. Anossa! Olha, Jaimov. Escuta, compra combustível e compra pelo menos mais quatro caixas de cerveja. Caso terminar, vamos ligar para quem? Mas para quem? Para o Frânio. Manda mais um condentor, sem sacana. Jaimov, não me venha com a história. Pega os outros filhos. Não deixa sair. Fica a ver os lábios. Qual é a criança que não gosta dos lábios de noite? Olha lá, mas abre o livro, pá. Oh, mamadinha. É só daí, pá.